Olá! Voltando, né? Com mais outro vídeo pra vocês, com uma dica bem legal. Hoje a dica é de corte. Olha só esse corte que eu fiz nessa modelo. Fiz um corte desfiado na frente e desfiado em um atrás, na parte de baixo, nas pontas. E olha como ficou lindo! Lindo ficou esse cabelo. O resultado final ficou maravilhoso. E o desfiado dele na parte da frente valorizou demais o corte e ficou uma perfeição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo mostrando quando eu fiz esse corte. A técnica que eu utilizei, olha só que perfeição, ficou perfeito. Super desfiadinho, né? Numa lungueza maior, né? No ombro. Não muito curto. Mas ele ficou muito bonito, realmente. Então, esse é um corte que é muito utilizado, né? Que as pessoas usam muito, né? Muito procurado. É uma técnica que eu utilizo desfiando o cabelo com a tesoura normal mesmo, de cortar. E fica assim. E é isso. Se vocês gostarem, não esqueçam de dar um like, se inscrever aqui no canal. E se quiserem um vídeo detalhado desse corte, passo a passo, comente aqui nos comentários que eu faço. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.